Bom, é, eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, aqui no lago. É, não gosto muito de falar com as pessoas. Tenho medo de que não gostem de mim. Ah, é, eu não vou lá falar com eles, não. Ah, sei lá, eu prefiro ficar aqui sozinho mesmo. Ah, quem disse que eu preciso me socializar? Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, eu tô bem. Não tem ninguém em casa, vai embora. Não tem ninguém em casa, vai embora.